Para de ver campeão, para de ver campeão Para de ver, campeão Para de ver, campeão Para de ver, campeão É meus amigos, chegou no Rio, desce o quarto reforço, desembarca na cidade maravilhosa Para fazer exames médicos e ser apresentado como atleta do Cruz Maltino O Vasco faz um acordo verbal com um velho conhecido para atuar E o seguinte, mercado da bola muito aditado Vasco correndo atrás as pressas antes do fechamento da janela Vasco hoje que teria recebido uma proposta milionária Por um cria que está muito valorizado Porém não caiu ainda nas graças da torcida do Vasco E a gente vai falar aqui sobre a preparação do Vasco Para o jogo contra o Atletic Jogo que acontece amanhã Onde deveremos ter algumas modificações Na equipe Cruz Maltino Eu peço a você Encarecidamente Que não é inscrito aqui no canal Você que está nos visitando pela primeira vez Para poder se inscrever Deixe o seu like ou o seu dislike Para você avaliar o nosso conteúdo E ativem o sininho Beleza? Vamos falar aqui sobre o jogo de amanhã O Maurício Barbieri hoje finalizou a preparação Para o jogo contra o Atletic Indicou mudanças na equipe do Vasco da Gama É um jogo que serve mais para que o treinador Possa verificar opções aí Porque a gente sabe que o jogo de verdade É contra o Atlético Mineiro Lá no dia 16 Na estreia do Campeonato Brasileiro E dentre esses jogadores aí Que vão ser observados aí Finalmente o Ivan deverá ganhar uma chance Aí no gol do Vasco da Gama O Ivan que tem sido aí Aclamado por grande parte Da torcida vascaína A gente também viu durante o decorrer da semana O Barros sendo observado aí Na equipe titular do Vasco da Gama Isto porque o nosso Andrei Ele estava com a seleção Pode ser que o Barros comece jogando aí Essa partida E o Oreliano, né? Oreliano treinou aí Bem no time titular Devido à lesão do Gabriel Peck Pode ter uma chance Pode começar jogando Embora o Gabriel Peck aí Tenha sentido o tornozelo E o Manuel Capasso Um desconforto aí Na coxa Ambos vão pro jogo aí E meus amigos Hoje o Vasco recebeu aí Uma proposta Pesada por um jogador Que ainda não caiu nas graças da torcida Porém está muito valorizado Me refiro aqui Me refiro aqui ao Equinaldo Isto mesmo O Shakhtar Donetsk Teria Feito uma proposta De 11 milhões de reais Aí pelo jogador Perfeito Vale ressaltar Que tanto o Grêmio Como o Perdão O Atlético Mineiro E o Santos Tentaram pouco tempo atrás Colocar aí O Equinaldo Numa negociação Aí Pra poder levá-lo E hoje Essa proposta Foi rechaçada Certo A 7777 Partos Teria pedido Algo Em torno De 33 milhões Pra poder liberar O jogador Segundo foi noticiado Eu acho pouco provável Por quê? Eu acho que se chegasse ali Com 11 milhões Pra quem liberou o André Por tão pouco Também Iria liberar o Equinaldo Mas o seguinte Importante que o Equinaldo Fica Embora tenha acontecido Aí Várias situações Pra ele deixar O Vasco Da gama Você gosta do Equinaldo? Deixe aí nos comentários Bom O seguinte Sobre a situação De reforços A gente passa aqui Algumas novidades Aqui Pra vocês Muitas pessoas Me perguntando Com relação A situação Do Capu Sano Não vai rolar O Vasco Fez uma proposta Por empréstimo Ao jogador O Braga Veio com uma proposta Junto ao Boca Pra poder comprá-lo Então Não vai rolar Mas por falar Aqui Em rolante Tá A gente tomou Conhecimento Hoje Que existe Aí um acordo Verbal Entre o Paulo Brax E o Souza Tá E dando tudo certo Aí na recuperação Do Souza O Souza Está apalavrado Pra poder jogar No próximo ano Aqui no Vasco Da gama Laureano Por que no próximo ano? Porque o Souza Assinou um contrato Lá com o clube chinês Mas estaria Apalavrado Aí Pra ganhar Um salário Aí É De ajuda De custos Pra jogar no Vasco No próximo ano Bom Situação aqui No Gabriel Barros Certo Jogador Lá do Ituano O scout Da 777 Partners Ficou É Surpreso Se maravilhou Aí com os Dados Aí do menino Aí E o seguinte O Gabriel Barros A princípio O 777 Partners Iria contratá-lo Pra poder colocá-lo Na Europa Certo Pra poder colocar Lá no Stand Lege Ou Lá no Lá no Lá no Lá no Dienoa E o seguinte Né É Como a janela Lá está fechada O jogador Poderia ficar Aqui no Vasco Da gama Durante esse Período E depois Simplesmente Ser transferido Lá pra Europa Como se fosse aí Uma barriga de aluguel O Vasco Certo Essa notícia Saiu hoje aí A gente sempre alerta Pra essa situação Do Vasco Ser vitrine Pra outros clubes Né E é um bom jogador Jogou muita bola Aí pelo Ituano Se não for aí Um dos Das revelações Do campeonato Paulista É uma das E chegou Hoje No Rio de Janeiro Agora O Anseco Né O jogador Chega aqui Com contrato Até dezembro O 14º Reforço Do Vasco Da gama O jogador Vem com os Direitos econômicos Aí fixados Em um milhão E meio De eu E cerca De sete milhões E setecentos mil Reais Vai fazer exames Médicos E ser apresentado Aí como Novo atacante Do Vasco Da gama Uma aposta Aí do Vasco Para brigar Pela posição Aí com O Pedro Raul Certo? Então meus amigos Essas foram as notícias Aí do Vasco Agradeço Pela sua atenção Que o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Possa Abençoar As nossas vidas Vasco Neles E a verdade Ela prevalecerá Valeu Tchau